Olá, gente! Bom dia! Tudo bem? Gente, olha, eu vim mostrar pra vocês aqui os meus pés de mamão. Eu tenho aqui na frente da minha casa três pés de mamão. Por esses três pés aqui, eu vou ter mamão um ano inteiro. Porque, gente, um mamão leva seis meses. Olha, lá em cima, vai dar pra ver, tem umas florzinhas. A partir daquela florzinha, você conta seis meses. É o tempo que ela vai estar madura. Demora, né? Demora muito. Então, eu já tenho este mamão que está madurinho. Esse também você já pode tirar, esses dois aqui, ó, que já estão de vez. A minha família, a gente tem a cultura de tirar o mamão e cortar um pouquinho aqui, aqui em cima, e riscar ele assim, ó. Que é pra sair o leite e ele fica maduro mais rápido. Eu não sei qual é a cultura de vocês. Se alguém tiver a mesma cultura, deixa aí no comentário pra mim saber. A gente pensa que as pessoas se comportam iguais, mas cada um tem uma cultura diferente. Então, esse mamão aqui já está maduro. Vou tirar ele daqui a pouquinho. Olha aqui, mãe, uma planta minha. Olha que florzinhas lindas que a Luceli me deu. Então, gente, eu não vou ensinar como plantar o mamão porque é muito fácil. Eu comprei o mamão. Ó, gente, o vizinho queria galinha e a galinha tão lazangada. Não dê atenção, não. Aí, eu joguei no chão ali do meu quintal. Nasceu. Eu já tirei, eles já estavam com mais de 30 centímetros de tamanho. O pé de mamão não é sensível, como muitos dizem por aí. E já tem que plantar no lugar certinho porque ele não aceita ficar... Gente, olha só. Agora que eu vim reparar. Esse pé de mamão aqui, ó, é mamão macho. Ótimo! Porque agora a gente vai... Vamos ensinar como transformar os pés de mamão macho em mamão fêmea. Aguarda. Aí tem esse outro pé aqui. Que estão todo bem verdinho, ó. Eu acho que eles devem começar a madurar lá pra março, vai demorar. E eu tenho outros ali no quintal que eu vou mostrar pra vocês também. Tem esse outro pé aqui. Que vocês podem ver, ó. Esse mamão aqui, ó, vai levar seis meses pra ficar maduro. Gente, interessante esse pé. Aqui você vê que é um mamão fêmea, mas aqui em cima, olha as flores. Parece ser de mamão macho, não sei. Vamos ver o que é que vai dar aqui. Mas então... Aqui meu pé de himbisco. Gente, olha o tamanho desse melão aqui no chão. Eu tirei... Eu tô limpando aqui o quintal pra comer, ó. Olha o tanto de rama que eu tirei ali. Começar a plantar outras coisas. Aí eu... Não tá madura ainda, eu tirei só as ramas, deixei o pé. Ó. E os outros, gente, estavam apodrecendo os pequenininhos, olha só. Tinha uns setos assim, todos apodreceram. Então... Meu pé de giló. Eu gosto muito de giló. Sempre tem um pé de quiaba aqui no quintal. É lindo. E o quiabo, meu marido, gosta muito de quiaba. Aí tem esse outro pé de mamão aqui, ó. Tem mais esse também. Aqui no quintal tem três pés, né, gente? Ó, tem um pequenininho aqui embaixo. Então, se basta comer o mamão e jogar semente no cantinho do seu quintal, que vai dar muito. Não é sensível. Não é uma planta sensível. É muito tranquila essa planta. Ó, todos... A maioria estavam aqui, ó. Eu tirei e deixei só esse pé aí, ó. Esse aqui já nasceram depois. Então, gente. O ano de 2018, eu vou ter mamão o ano inteiro pra tomar o meu café da manhã. Com linhaça. Fazer salada de frutas. Talvez doce do mamão verde. Então, aqui era pra ser só um jardim. Olha a bagunça aqui, é o meu jardim. Aqui eu já plantei milho. Vocês vão ver no meu canal que eu colhei do milho no meu quintal. Aqui eu plantei milho. Depois plantei esses pés de mamão, ó. Eu gosto de fruta, gente. Eu gosto de alimento. Eu acho lindo, florzinha e tudo. Mas eu não ia desperdiçar esse espaço com grama e florzinha. Mas tem flores ali, ó. Aqui é uma flor bem interessante. Ela só abre uma hora. Aqui é um pezinho de pimenta. Ó. De uma estaquia que eu fiz, ó. Deu super certo. Ela tem mostrado pra vocês como eu fiz. Mas acabei que eu tava sem tempo. Já tem pimenta. E o pé dele tá lá no quintal doentinho. Não sei o que que acontece ali que não vai pra frente. Tem outras estacas aqui também, ó. Essas aqui são de pimenta de cheiro. Essa aqui é uma pimenta que age deliciosa. Que eu gosto de pimenta. Ó. Já tem florzinha, ó. Por estaca. Dá certo. Bem legal. Um dia eu vou fazer pra vocês. Aqui tem umas mudas de coco. Uns vasos vazios. Que eu tirei umas plantas e levei lá pro lote, né. Então é isso, pessoal. Dá pra você ter seu alimento em casa. Alguns, não todos, que a gente quer, né. Mas fica aí. Espero que vocês tenham gostado de ver meus mamoeiros. E planta um no seu quintal, dois. Você vai ter sua frutinha fresquinha em casa. Barato, de graça. Então é isso, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau.